Fala galera, beleza? Bem-vindos à segunda parte do vídeo do nosso voo de Seattle para Mexico City a bordo do Fly Factor 777, essa aqui é a segunda parte do vídeo, o vídeo da nossa chegada, estamos com 4 horas de voo até o momento, olha aí toda a nossa rota do voo, a gente decolou lá de Seattle, hoje pela manhã atravessamos todo o oeste americano, ingressamos aqui no espaço aéreo do México e agora estamos com a nossa proa aqui, da cidade do México. A gente vai começar a preparar a nossa descida, então para a preparação da nossa descida algumas coisas aqui vão acontecer, a gente vai fazer algumas verificações, então vamos lá. Procedimento de descida a partir de agora, procedimento de descida é separado aqui entre o Pilot Flying e o Pilot Monitoring e ele começa quando a gente, para preparar a nossa chegada, né, quando a gente estiver começando a preparar a nossa chegada aí no nosso destino. Então o procedimento começa com o piloto em comando, ele dá uma olhadinha aqui, ele verifica o RNP, eu não sei como verificar isso, mas basicamente o RNP é isso aqui, tá, eu tenho RNP, ANP e aí o piloto ele verifica. Enquanto isso, o piloto em monitoring, no nosso caso aqui o primeiro oficial, ele vai pegar agora as informações ATIS e também vai pegar as informações de weather, tá, vamos fazer isso juntos aí. Então vamos lá, informação ATIS, eu posso tentar pegar elas aqui, diretamente no site aqui da Ival, é só vir aqui no meu destino, aeroporto internacional, deixa eu ver, é aqui mesmo? Não, é aqui, ó, só vir aqui e a gente consegue pegar aqui a informação METAR, tá, então informação METAR, o ATIS tem também, ó, 127.650, não sei, eu vou tentar sintonizar aí para ver se eu consigo ouvir. No Brasil normalmente não dá certo, vento 000, 6 milhas de visibilidade, então a visibilidade está um pouco limitada lá na nossa chegada, a gente tem algumas nuvens a 25 mil pés, 25 graus de temperatura, o ajuste é o 3.035, então essas aí são as informações meteorológicas. O ATIS é o 127.650, 127.650, eu estou um pouco longe também, mas onde eu colocaria isso? Eu colocaria aqui no rádio, 122, provavelmente, 127.650.650. Passaria lá para o modo ativo, e aí eu iria ouvir aqui o ATIS, tá, vamos deixar aí, talvez eu comece a ouvir em algum momento aí o ATIS. Então tá bom, então tá aí, é, na sequência a gente vai continuando aqui, a gente verifica as informações da nossa aproximação, Então, vamos repassar o procedimento de aproximação, nesse momento. Então, vamos lá. É, aqui tá a nossa rota. Eu estou chegando aqui, olha só onde eu estou aqui, ó, com proa de Emira, depois vou passar Ideal, Sierra Lima Papá, Sanji e Daran. Em Daran é o nosso procedimento de transição, é a nossa transição pro procedimento de chegada, vai ser o Daran 2α, o procedimento aqui, né. E aí, é, vou falar um pouquinho sobre o procedimento, deixa eu só ver algumas informações gerais aqui. Então a gente vai setar aí o transponder no nível 1.95, olha, maior que os Estados Unidos, né, os Estados Unidos é 1.80. Aqui com 1.95, a gente já vai setar. Elevação do aeroporto é de 7.297, 7.297, essa é a altitude, tá, em pés lá do aeroporto. O que que quer dizer isso? Quer dizer que o aeroporto de, a cidade do México, ele fica, é um aeroporto de altitude, é um aeroporto que fica numa altitude elevada, tá. Acima de 5.000, 6.000 pés, a gente fala que é um aeroporto de altitude. Então, é, a cidade do México, ela tá bem elevada, o aeroporto da cidade do México é bem elevado também. O que que isso muda? Pouca coisa, tá. Na verdade, o ar mais rarefeito, né, nessa altitude. Então, o ar mais rarefeito faz com que a gente tenha que calcular as nossas velocidades aerodinâmicas, né, de aproximação, de pouso, um pouco pra cima, tá. Um pouco acima do que normalmente a gente faz. Porque o ar mais rarefeito, eu tenho menos molécula de ar, empurrando a asa, né, criando ali o efeito aerodinâmico com a asa da aeronave, interagindo como um todo aí com a superfície de voo da aeronave. Então, por esse motivo, a gente vê um pouquinho mais rápido, não é muita coisa. O motor do, do 777 é um motor muito potente. Então, pra ele, é, voar em altitude não é um problema, diferente de outras aeronaves maiores, mais pesadas do passado, né. Que elas tinham problema em voar com altitude. Então, o 777 é muito potente, o motor, os dois motores, os GE, né. Então, não é um problema, tá. Não tem nada, assim, que muda muito a operação do pouso aí em altitude. Mas é bom, tá. É bom que nesse, nessa experimentação que eu tô fazendo da aeronave, a gente tá voando diferentes tipos de aeroportos. Dessa vez aí, um aeroporto de altitude, tá bom. A chegada vai ser por Daran, então. Daran eu tenho que estar entre 2, 1, 0 e 3, 2, 3, 0. Vou pro Mike X-Ray 7, 5, 0. Já tô limitado aqui a 250 nós e passar exatamente no 1, 7, 0. Mike X-Ray 7, 5, 2. Aqui também a 17. E aqui, o que que é bacana a gente entender? É aquele mesmo procedimento que tem lá no aeroporto de Guarulhos, né. Aquele arco DME que as aeronaves fazem. Elas mantêm uma altitude, ó, 17.000, 17.000, 17.000, durante esse arco. Aqui eu tô no 2, 3, 0. Isso significa que esse procedimento termina lá em ALMES. Depois, Mike X-Ray 7, 1, 7.000, ALMES eu tenho que estar já bem reduzido, ó, 210 com 14.000. Olha que interessante aqui. Eu tenho altitude, eu tenho relevo, né, elevações aqui nessa região. Acima de 14.000 pés, a 14.800, então tem que ficar atento aqui à minha direita. Na aproximação eu vou ver uma região de altitude, de elevação aqui de montanha. Então, por isso até esse procedimento mais aberto que a gente tá vendo, mas isso aqui é mais pra sequenciar as aeronaves, tá. Provavelmente, se eu chegar ali na aproximação e estiver tranquilo pra aproximação, ou seja, sem tráfego na região, eu vou voar direto aqui do Mike X-Ray 7, 5, 2, pra ALMES, depois pra Mike X-Ray 7, no 7 e SUTAS, tá. Em SUTAS eu tenho que estar já 190 nós, 11.000 pés e aí eu vou pro Mike X-Ray 901, que já é o procedimento ILS ZULU, pista 05, da direita, lá na nossa chegada, tá bom? Eu gosto de explicar os procedimentos porque é uma espécie de briefing, né, que eu tô fazendo aqui quando eu tô explicando pra vocês. Então, eu já tô brifando o procedimento pra mim também, tá. Então, continuando, a nossa chegada no México vai ser o ILS ZULU, pista 05, da direita, aqui as frequências, aqui o localizador da pista, que é o 109.1, e o curso final, que é o 055. 055, a gente já pode usar esse momento aqui pra poder setar nos rádios, então, vou colocar aqui o 109.1, você vê que já é o que tá ali setado, então, eu só confirmo, e 055, tá, eu poderia clicar ali só pra confirmar, mas eu digitei e não tem problema. Então, 109.0, 055, setado a frequência do localizador aí, a gente vai fazer a chegada ILS, né. É, no Mike X-Ray 900, que tá aqui, ó, é o ponto onde eu vou interceptar o localizador, eu tenho que tá a 8.900, tá, 8.900, e o meu DA, o meu Decision Altitude vai ser de 7,566, 7,566, então, agora, eu vou setar esse cara aí, e vai dar bastante trabalho aqui pra mim, hein, 7,566, vamos lá, ó, eu venho aqui no Baro, tá, e coloco aqui, vamos subir, ó, 7,5, Ah, aqui ele tem uma inteligência bacana aqui, ó, o avião da, da Fly Factor, né, 7,5, estamos quase, 6, 7,5, opa, 7,5, 7,566, chegamos, ó, Baro 7,566, no lado do comandante, Baro 7,566, no lado do primeiro oficial, tá, ah, tem uma forma de sincronizar, é, os, os Baros, aqui no Fly Factor, eu não encontrei ainda, tá, se tem, eu não encontrei, eu acho que não tem, assim, mas seria legal também, quando eles puderem implementar essa sincronização, 7,5, vamos lá, 7,5, vamos devagarzinho agora, 6,6, 7,566, no Baro, setado, a gente volta aqui pro procedimento, e a elevação do aeroporto, então, é o 7,292, tá, então, já falei, a gente vai chegar aqui por ALMIS, Mike X-Ray, 7,1,7, Sultas, de Sultas, a gente vai para Mike X-Ray, 9,01, tá bom, provavelmente do Mike X-Ray, 7,5,2, eu vou voar até, direto aqui pra ALMIS, e aí fazer o restante da chegada normal, tem que passar o Mike X-Ray 9,01 a 9,700 pés, e depois descer para 8,900, então, passa 9,700, desce para 8,900, pra gente poder interceptar o localizador aqui no Mike X-Ray 900. Interceptou o localizador, a gente vai descendo, vai reduzindo a velocidade, vai comandando os flaps até a gente chegar aqui no meu DA, tá, minha DA no modo ILS, é o 7,5,6, em caso de aproximação perdida, vamos lá, o procedimento é todo esse aqui, ele é um procedimento RNP, né, já dá pra perceber, não tem como a gente fazer isso aqui sem ser pelo modo GPS, mas ele é bem simples, né, então eu vou subir na proa 0,55, que é a proa da pista, até Mike X-Ray 9,4,9, então, é, eu vou seguir as instruções, é, Missed Approach para Volume, Missed Approach para Volume, é, continuando de acordo com as informações do ATC, então, na real, o ATC vai, pode ser que ele me peça pra eu poder seguir simplesmente o procedimento aqui, e voltar ou, é, ir direto aqui pra Volume, aí o ATC aí é que vai me falar, tá, em Volume eu tenho que estar a 11 mil pés, então, eu tenho que subir mesmo, ó, deixa eu ver aqui, tal, 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 é, ele tá pedindo pra eu subir, subir pra 14 mil pés, tá vendo, ó, porque ele fala assim, ó, Sof Communication Failure, During Missed Approach, Continue Max X-Ray, 7,4,1, acima de 12 mil, então, 4,7,1 aqui, acima de 12 mil pés, Continue to Volume, e depois Mike X-Ray, 9,0,1, para o fixo México, VOR Max, é, a 14 mil pés, então, eu fico meio que girando aqui em cima do aeroporto, tá, em caso de aproximação, e subindo bastante, subo pra 14 mil pés aí, até pra poder livrar aqui, ó, você vê que toda a área aqui, olha que interessante aqui, o meu MSA, nessa área aqui, é de 19 mil e 400 pés, aqui é 12 mil e 100 pés, aqui é 14 mil e 800 pés, então, o MSA aqui, do, da Cidade do México, é, exige bastante atenção aí, tá, eu coloquei um fixo aqui, o fixo Mike X-Ray 750, e, aqui a gente tá, 202 milhas, do fixo, né, e aí, quando eu tiver 70 milhas, eu vou começar a descer, ó, já coloquei ali um arco ali, pra poder sinalizar, pra poder facilitar aí, que momento que eu começo a descer, e aí, eu comecei a pegar já o VOR aqui, tanto o Max, né, VOR Mike X, Mike Eco X-Ray, é, eu tô a 235 milhas, mas também o, Kilo Eco Tango, que eu tô a, 1.412 milhas, nesse momento, Continuando aqui, então, a gente verificou, é, qual que é a nossa aproximação, brifamos aqui, a nossa aproximação, nesse momento, a gente vai dar uma olhada aqui, nas mensagens, né, vamos fazer o, o nosso recall, então, vamos puxar o recall aqui, e aí, eu vejo que a única mensagem, que eu tenho aqui, é de Tidy Press, né, ou seja, pressão dos pneus, eu já verifiquei, essa questão de pressão dos pneus, realmente tá baixo, 60 e 51, pneus dianteiros aí, vamos ficar atento aí, nessa aproximação, os outros pneus, tá com uma pressão ok, vale lembrar, que essa pressão dos pneus aí, tá baixa, e ela vem baixando, tá, dos últimos voos, é, essa pressão aí, já desceu, no último voo, tava em torno de 100, 80 PSI, agora a gente tá com 50 PSI, então, ficar atento aí, durante a aproximação, é, a gente tentar segurar um pouquinho, mais o nariz do avião, antes de colocar a bequilha no chão, e, nós vamos ter que dar uma olhada, pra ver o que que é, essa pressão baixa aí, dos pneus, os pneus, tá, altitude alert, isso aí acontece, na maioria das vezes, porque muda, né, o X-Painer, ele faz uma atualização, de weather, e aí, impacta aqui, tá, então, somente, Tidy Press, ok, tô ciente, dessa informação, continuando aqui, então, a gente, agora a gente, dá uma olhada, nas notas, e, nos sistemas, de um modo geral, aqui, então, vamos lá, primeiro aqui, notas, nós não temos notas, dá uma olhada, no parâmetro de motor, então, motor tudo normal, por enquanto, a gente tem aqui, é, N2, fio flow, pressão de óleo, temperatura do óleo, normal, dá uma olhada, nos status, então, pressurização hidráulica, tá, normal também, a gente, tá, com oxigênio, elétricos, painéis elétricos, é, temos os dois geradores, normais, os geradores de backup, também, hidráulicos, aqui, as pressões hidráulicas, tudo aí, funcionando, normalmente, combustível, nesse momento, nós estamos com 10 toneladas, 4.9 no tanque da esquerda, 5.0 no tanque da direita, tá, balanceado, tudo é suficiente, para a nossa chegada, a gente vai chegar aí, mais ou menos, ainda, com uns, 6 toneladas, mais ou menos, ou mais, de combustível, tá, ar-condicionado, o ar-condicionado, tá, normal, ó, é, a gente tá com, 22 graus, em média, aí, dentro da, da cabine, o porão, dianteiro, aqui, pelo visto, ele tá, com aquecimento, o porão traseiro, não está, ok, então, aqui, a gente vê, o ar, as portas, estão todas fechadas, obviamente, né, o gear, eu falei já, da pressão dos pneus, tá, me preocupando um pouco, essa informação, e flight controls, tá, tudo normal, tá, na sequência, a gente, vai, configurar o EFIS, control panel, começar aqui, no primeiro oficial, então, eu já tô, com o modo barul, é, altitude aqui, de, mínimos, já está setada, eu vou, colocar aqui, em standby, o ajuste do altímetro, que vai ser o, 3035, tá, 3035, ajustei aqui, já deixei, mais ou menos, engatilhado, aqui também, 3035, pronto, já tá, mais ou menos, preparado aí, então, eu já coloquei, tanto, dos dois lados, né, tanto os mínimos, quanto, o barul, é, aqui eu tô, no modo mapa, é, 160 milhas, mais ou menos, é o que tá, dando uma visão, ali, do próximo fixo, eu tô, já aproximando, já, de 80 milha, que é o meu, top of the cent, desse lado aqui, eu tenho, o mapa um pouquinho, mais aberto, e aí, eu consigo ver, um pouco mais, adiante, é, vou já ligar, o radar de terreno, porque senão, eu acabo esquecendo, o radar de terreno, normalmente, você liga o radar de terreno, quando você tá, atingindo ali, a MSI, né, na verdade, acho que, quando você tá, abaixo de 10 mil pés, ou, quando você atinge, a altitude de transição, que é o caso aqui, tá, porque esse aeroporto, vamos pensar, ele tá, 7200 pés, então, 10 mil pés, é, cara, menos de 3 mil metros, né, acima, então, se você, faz, você liga o radar de terreno antes, e a gente vai precisar do radar de terreno, lembra aí, que, durante a aproximação, no aeroporto, a gente tem região bastante elevada, aqui, pra gente ficar monitorando, ok, mapa, então, já tá setado, VOR setado, modo traffic acionado, modo terrain acionado, aqui, não vou colocar o terrain, vou deixar só o modo traffic, autobreaks, nos últimos voos aí, eu não tenho feito, não tenho utilizado o autobreak, tá, tenho usado ele desarmado, por conta de um comportamento, que eu percebi, no primeiro voo, que eu fiz, que eu pousei com o autobreak, dessa vez, eu vou fazer um teste, vou colocar o autobreak, no modo 1, e vamos testar, pra ver como é que ele tá aí, no modo 1, eu tinha pousado com ele, no modo 2, da última vez, que eu percebi, que não tá muito legal, ele tá com um probleminha aí, que a Fly Factor, já sabe, inclusive, então vamos deixar o autobreak, no modo 1, mas a gente vai ter que, fazer o cálculo aqui, de landing, então, pro cálculo de landing, vamos lá, a gente precisa vir aqui, landing, vamos colocar a nossa aeronave, que é o, November 770, o One Niner, vamos colocar, o aeroporto do México, a pista é a 05 da direita, em metros, quilogramas, peso de pouso, a gente vai pousar com, 1,5, 1,7, meia, mais 5, 1,8, 1,8, 2, mais ou menos, tá, 1,8, 2, mil quilos, mais ou menos, tá, brakes, vamos colocar brakes, 1, reverse credit, no, VRF de 5 nós, temperatura de, 25 graus, ajuste, 3,0, 3,0, 3,5, pista seca, vamos calcular, e aí, aí complicou, maximum runway, runway, weight exceeded, ok, então, essa pista tem, um limite, de 171, mil quilos, olha aí, essa informação, é nova aí, pra mim, é, deixa eu ver, se eu tenho, essa informação aqui, na carta, do aeroporto, de Mexico City, porque se eu não puder pousar aí na pista 25, da direita, aí eu teria que pousar na 5 da direita, teria que pousar na 5 da esquerda, tá, vamos ver, ó, o que que ele tá falando aqui, ó, Taxway, Bravo 1, entre a 5 da direita, S23, useful only, 763, maximum wingspan, ok, não, não é isso, é, aqui na carta não tem, qual que é, esse limite aí, pra, pra pouso, tá, deixa eu tentar a outra pista, vamos ver o que que ele fala da outra, vamos ver, o que que ele fala, se a gente tentar o pouso aqui, né, vamos voltar, deixa eu ver, volta, 5 da esquerda, maximum runway weight exceed, também, tá, não tá autorizado, tá, então, ambas as pistas aí, ele tá falando que tá excedendo, o limite da pista, porque a gente vai tá muito pesado, interessante, será que é real, esse, esse dado aí, então, vamos pousar aqui na, na 05, mesmo assim, tá, não sei se é real, esse dado aí, vou precisar confirmar depois, tá, é, mas, estranho, estranho o aeroporto do México, não conseguir, não conseguir, pousar aqui o, um, pousar aqui um 777, nem com tanto combustível assim, né, a gente tá com 9 mil agora, tá, mas é isso, então, calculou, ele vai me dar, as velocidades que eu preciso, ele vai me dar tudo aqui, é, a VRF é de 129, ok, a VAPP é de 134, é, ele falou que a pista não tá autorizada, então, ele não me mostra, ele não calcula aí, filho da mãe, as, as distâncias que eu preciso aí, para, ah, ele mostra aqui embaixo, então, 2985 metros de distância, é o que eu vou precisar para pousar, fatorado 3838, e a distância disponível é de 3522, é, aqui, por esse aqui não daria certo, vamos tentar com o Breaks 2, ah, Breaks 2 ele permitiu, então, na verdade, não era, era o, era o Breaks, né, ó, mesmo assim, ó, estou dando 2653 metros ainda, de distância de pouso, tá, vou usar aí os 4000 metros da pista, será, vamos tentar, vamos tentar com o Breaks 2 aí, para, para ver como dá, a única infelicidade é o, o bug, né, que tem no Breaks 2, mas é bom que a gente, já verifica o bug, e se acontecer o bug, o que eu vou fazer, eu vou tirar, o, o freio, tá, é, do modo, alto, e vou, frear o aeronave, por, por conta própria, é isso que eu vou fazer, beleza, eu estou cada vez mais, me aproximando aqui, do nosso aeroporto, cada vez mais próximo aí, do, do aeroporto, cada vez mais próximo também, da minha chegada, que vai ser a Daran 2 Alpha, e, e, e agora, eu posso, fazer o seguinte, eu vou, como eu estou aproximando, eu vou, já setar aqui, a minha altitude, tá, altitude de, 1,70, o nível, na verdade, vai ser 17 mil pés, porque, 19,5, é a minha altitude de transição, né, então, abaixo de, 1,95, eu falo, em, 1,000 pés, né, então, vamos lá, 17 mil, ok, está setado já, eu venho mantendo, uma GS de, 500, então, vou descer aí, com 2,500 pés, por minuto, fazer uma descida, bem rápida, estamos a 120 milhas, do fixo, México, estamos, 28 do VOR, Kilo, Eco, Tango, e aí, continuando aqui, o nosso procedimento, então, vamos verificar, a página de, VREF, então, Approach, tá, aqui, aqui, está dando, meu peso de pouso, ó, 184, toneladas, 4,000 metros de pista, a gente vai pousar, com flaps 30, 129, é a minha velocidade, aí, de, referência, durante, a aproximação, tá legal, então, está checado, também, e aí, vamos chamar, já, o, descent checklist, na sequência, e vamos fazer, a nossa descida, então, vamos lá, descent checklist, descent checklist, recall, check, notes, check, auto break, set, landing data, a gente já está com, já está tudo setado, né, os mínimos, VRF, todas as informações aí, de peso pro pouso, approach briefing complete, checklist complete, beleza, então, agora sim, a gente começa, a nossa descida, bota aqui no FPA, e bota, 2500, pés, por minuto aí, de descida, pra gente começar, a nossa descida, durante a descida, eu, o que que vai acontecer, quando eu passar, altitude de transição, tá, eu vou, setar os, o altímetro, pro 3035, já está mais ou menos, configurado aí, ok, e na sequência, na sequência, eu vou, fazer o restante aqui, que é o aviso de passageiros, é, cintos, aviso de cintos, vou acertar, landing lights, logo lights, não é necessário, runway lights, taxi lights, essa sim, estão todas off, por enquanto, deixa eu já tirar, a logo light, ela não é mais necessária, tá aí, olha, estamos descendo, agilizados, e aí, a gente vai pedir, pra, o pessoal da cabine, preparar, todo mundo, pro pouso, tá, abaixo da MSA, que é 15 mil pés, a gente vai, fazer um check, e vai, ligar o radar de terreno, o radar de terreno, vai lembrar aí, que ele já está, acionado a partir de agora, tá, deixa eu ver, como é que está, conexão aqui, conexão aqui, conexão aqui com o iVal, tá tudo normal, conexão com o iVal, tô conectado, tô na frequência livre, o áudio, tá ok, eu vou fazer uma primeira coordenação aqui, dizendo que eu vou, as minhas intenções, né, de chegar, dizendo que eu já estou, em descida, pro procedimento da Aram 2, Alpha, e, o ILS Zulu, da pista 05, é, em Mexico City, né, então, somos United 169 Heavy, estamos, eh, descent, to fly level, 170, data run to Alpha, arrival, expect ILS, Zulu runway 0, Runway 5 Right, vamos lá, Mexico City, United 169 Heavy, descent, fly level, 170, data run to Alpha, arrival, expect ILS, Zulu runway 5 Right, Mexico City, estou bem, estou bem, já estamos em descida, vamos chamar aqui, tripulação, vamos informar aqui, estamos descendo, 25 mil pés, City Belks, no Smokes On, lembrando que eu tenho que atingir, o Mike X-Ray 750 a 250 nós, então, o ideal é que eu já comece, a partir de agora, desacelerar aqui, minha velocidade, para 250, tá, estou descendo, então, você vê que ele vai ter dificuldade, para poder, desacelerar, são 4 minutos agora, e 38, 4 horas e 38 minutos de voo, a gente está chegando, na cidade do México, passando o fixo da Aran agora, e com proa, vamos ver aqui, ele vai colocar a proa do Mike X-Ray 750, mais ou menos 22 milhas, está lá, 22 milhas, a aeronave está bem rápida, nessa descida, eu vou usar um pouquinho de Speed Brake, meu objetivo é quebrar um pouco, essa velocidade aí, e eu estou chegando já próximo, da altitude de transição, então, eu já posso, acionar, o altímetro, já setando aí, o 3035, e também aqui, o standby também, então, tiro, 30, 3035, passando 20 mil pés, aeronave ainda, com dificuldade aí, de desacelerar, na sequência, eu já posso desacelerar, para 230, vou manter 230, tá, tirar um pouquinho, 200 pés por minuto, para ajudar também, na aceleração, eu estava pensando, em fazer uma pro direta, aqui do, Mike X-Ray 752, a 17 mil, direto, para, Almes, mas como eu estou muito rápido, eu vou preferir fazer, a curva esquerda mesmo, no Mike X-Ray 752, e aí depois, quando eu já estiver, um pouco mais estabilizado, aí sim, eu desço para Almes, para 14 mil pés, tá, vamos lá, mil pés por minuto, de descida, Cidade do México, acho que um pouco mais, para frente ali, a gente vê a cadeia de montanhas, a gente vai passar próximo, na verdade, está aqui, está na minha frente, Prontinho, chegando aqui agora, a 17 mil, 17 mil e 500, já vou, livrar aqui, os Speed Brakes, não deixaram ela voar, mescocity, United 1, 69 heavy, 70,000 feet, inbound to Mike X-Ray 752, expect ILS Zulu runway, 5 right, Mexico City, maravilha, a gente está fazendo a curva, para o Mike X-Ray 754, agora, a gente vai manter, 17 mil pés, por enquanto, a aeronave agora, está com 220 nós, a gente tem que manter, 230, isso aí, ela está acelerando agora, já está bem mais baixo, vamos lá, Landing Lights, Runway Lights, Taxi Lights, aviso de passageiros, já está em ON, e vamos preparar, todo mundo aí, para o pouso, muito bem, próximo, é o procedimento ILS, a gente está, com o modo, V-Nave, L-Nave, na verdade, armado, a gente vai seguir, com o modo, L-Nave, vamos interceptar, o localizador, com o Flap 5, e aí, vamos fazendo, a redução de velocidade, aí, com o Flaps, é a velocidade dos Flaps, conforme eu for descendo os Flaps, Gear Down e Flaps 20, é quando eu interceptar o Glide Slope, maravilha, o aeroporto, está aqui, à minha direita, você vê que a gente vai, sobrevoando a cidade do México, aqui, existe o Merging Point, né, que é lá em Guarulhos, e é Lomén, aqui é Almis, é o Merging Point deles, aqui, eu vou, também, já colocar aqui, 14.000 pés, na sequência, a gente deve ir, para 14.000, e aí, quando eu interceptar, o Mic X-Ray, 756, a gente vai direto, Almis, já reduzindo a velocidade, para, 210 nós, inclusive, vamos passar o MIS, a 14.000, depois a gente desce para 12.500, 11.000, e, finalmente, a gente desce para 9.700, já no ILS, ok, ok, então, reduz, 210, bota o MIS já na proa, e, e, fly level change, para poder fazer, a, 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 20.000, United 1, 69, heavy, inbound to, Almis, descent to, fly level, descent to, 14.000, expect ILS, runway, 5R, right, 210, ainda em 210 a gente, não usa ainda, os flaps, estou 17 milhas do fixo ao MIS, descendo para 14.000 pés, cidade doméstica agora está na minha proa, a gente vai sobrevoar a cidade do México aí, aqui tem essa região aqui de montanhas, que a gente estava falando né, que a gente acaba circulando ela, lembrando aí que, aqui é um aeroporto de altitude né, altimeter, altimeter, então, approaching checklist complete, e aí, Amém. Ele vai chegar agora em Almes, o fixo Almes está a 10 milhas, eu vou estabilizar a 14 mil. Depois de Almes eu continuo a descida para 9.700, tá? Respeitando obviamente as outras altitudes que a gente vai ter. O 777 voa tranquilo, né? Voando baixo também, você vê que a aeronave se comporta bem. Uma coisa que eu notei assim, muito no 777 voando no X-Plane é como ele interage com o vento, principalmente quando você está já em descida, abaixo de 10 mil pés, na aproximação, ele interage bastante com o vento. E eu vi que alguns vídeos, realmente parece que tem essa interação, né? Talvez pela dimensão da aeronave e tal, o vento acaba interagindo bastante com ele. Então eu achei bem interessante isso, tá? Parece bem realístico assim, o que está acontecendo aqui. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui na pressão dos pneus, você vê que aumentou um pouquinho a pressão, 85, 76, ainda a gente tem o aviso de press tire, tá? Porém já melhorou um pouco aí, pelo menos isso. Eu percebo também que a aeronave, ela tem um pouco mais de problema assim, de FPS na chegada, né? Não sei porque que isso acontece, quando a gente está decolando, saindo de um aeroporto, parece que o desempenho da aeronave é melhor do que quando a gente está na aproximação, na chegada. Parece que vai perdendo alguns FPS, tá? Não sei se isso é real ou não, mas é algo que eu tenho notado. Vamos começar a descer, agora para 9,700. Vamos começar a nossa descida aqui para 9,700. Vamos começar a nossa descida aqui para 9,700. Passando 12,500 na sequência e depois 11,000. 11,000 em sutas. Sutas eu já tenho que estar com 190. Então sutas eu tenho que estar com 190. Então já vamos reduzir novamente aqui, para 190. E aí eu já preciso também colocar flaps 1. E aí eu vou colocar flaps 5. Porque senão ele não vai descer não. E aí vamos colocar aqui a velocidade de flaps 5. Vamos lá, nariz para baixo. Vamos lá, nariz para baixo. Vamos lá, nariz para baixo. Na sequência a gente vai para 8,900. Então já vamos colocar aqui 8,900 na sequência. Vou usar um pouquinho de speedbrake. Quero reduzir um pouquinho essa velocidade aqui. Então já vamos lá, nariz para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Tubi. Qualquer tempo sombra. Vamos lá, vamos interceptar Modo de aproximação Localizador e glideslope armados Gear down, flaps 20 Reduz a velocidade para flaps 20 Mesco City Traffic, United 1, 69 Heavy, Stabilized Runway 5R Maravilha galera, estabilizamos Caso de aproximação perdida é 14.000 Vamos lá, flaps 30 A partir de agora E vamos reduzir MESCO City, United 1, 69 Heavy on final Runway 5R Final galera Landtree armado 7.900 pés A aeronave parece que sofre um pouquinho aí para conseguir se manter aqui Na rampa 300 Minimox 100 50 40 30 40 Tive que desarmar o autobreak, vocês viram aí? Não funcionou legal A gente vai... Livrar aqui na Taxway Echo Vamos taxiar via Echo Bravo Até o Terminal 1 T Mexico City traffic United 169 Heavy vacated runway 5 right Via Taxway Echo I will cross Runway 5 left And taxi to the Terminal Via Taxway Bravo Então beleza, a gente já avisou aí qual que são as nossas intenções Landing Lights Off Runway Lights Off Strobel Lights Off Vamos dar o Start já na PU A gente vai precisar dela daqui a pouco Transponder In Standby a partir daqui Recolhe Flaps Flight Director Off Flight Director Off Disarma O Auto Trottle O Auto Trottle E aí 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 Vamos Ihnen E aí E aí E aí Estamos aí na Cidade do México E aí E aí E aí Masco City, United, 169, heavy taxiway, Bravo, straight to Terminal 1. Beleza galera, vamos lá, deixa eu acabei até, Landing Checklist já foi, viu? Dois. Muito bem, after landing, então transponder recolhido, flaps também, speed brakes desarmados, A gente já está com APU na barra aí, muito bem, vou continuar nosso táxi. Lá na frente eu estou vendo uma aeronave lá, a gente vai parar próximo dela, tem uma outra aeronave vindo para pouso aí. Tá taxiando lá ó, 757. E aí. E aí. Continua o trafico, espanta 241 e stop and push, continue, sir. Continua o trafico. 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 Parking break set Vamos lá, para o corte dos motores, o parking break está setado, vamos cortar, motores desligados, às 17h30, 17h30 motores desligados, 17h20 foi horário do pouso, estou com 6.9 de combustível, a gente consumiu aí 30 mil quilos de combustível, desliga o radar de terreno, vamos fazer contato aqui com o pessoal de solo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, estou Parking break setado, vamos lá, deixa eu tirar aqui, o ground operation eu já vou verificar, passenger signs em off a partir de agora, beacon lights off, Temos bombas de combustível C1 e C2, as bombas de demanda podem desligar todas, as bombas, essas aqui também, as primárias elétricas, bombas de combustível, vamos desligar tudo, fly director já está desligado, APU já está selecionada, vamos colocar ela aqui, fornecendo ar condicionado para a gente, vamos lá, Airplane, doors, portas em automático, AC1, vamos acionar essa porta aqui, essa porta aqui também, essas aqui também, todas as portas aí que a gente vai abrir a partir de agora, vamos lá, vamos chamar o solo, ground crew, chucks, gpu, yes, request crew, ok, vamos dar uma olhadinha aqui, aeronave, ground services, então já estamos puxando todo mundo aí para poder ajudar, esse caminhão já vai vir aqui para poder tirar o lixo, a gente também já pediu o ar condicionado aí do aeroporto, o que mais? Loading service, né? A gente vai começar a descarregar agora os passageiros, maravilha, vamos também começar a descarregar aqui a carga da aeronave, muito bem, meu, acho que é isso aí, hein? E aí deixa eu já também chamar o pusher aqui, mic call, vamos ver esse cara que está chamando, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu tenho que fazer, nada, ok? Então tá, então beleza, passageiros já estão, descendo, descendo, última coisa que eu vou pedir para fazer a manutenção, que a manutenção normalmente demora, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, close flight, vou fechar o voo, vou fechar o voo aqui também, e aí agora sim, vamos ver aqui, a manutenção, deixa eu ver, simulation, simulation, tal, 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 equipamento, general, manutenção, manutenção full manual, beleza, ground crew, vamos inspecionar aqui, aeronave, hatch inspection, vamos inspecionar, o que a gente quer inspecionar aqui, deixa eu dar uma olhada, é, queria inspecionar o, o trem de pouso lá, não tem né, não tem né, ground, pneumatic, deve ser, ó, gears inspect, gears inspect, vamos inspecionar, vamos inspecionar, não sei, pode ser que seja isso, aqui era pra ter opção de, manutenção, não sei porque que não tá habilitando, a opção de manutenção, deixa eu dar uma olhada lá fora, pra ver se, tá todo mundo já, posicionado aí, ó, não tá todo mundo posicionado, cadê a galera aí, do solo, pra ajudar aí, toda vez eu me atrapalho aqui, justamente nesse, nesse, nesse momento, de pedir pra, ó, ground crew, ah, beleza, acho que agora sim, é isso aí, ó, toda a equipe aí, é gente pra caramba aí, pra poder, cuidar do nosso, 777, tá, gente pra caramba mesmo, e aí, acho que agora eu consigo trazer a manutenção, quer ver, é muito complexo galera, é muito complexo mesmo, é isso aí ó, agora sim eu consigo, vamos dar uma olhada nesses tires aí, olha só, tá vendo aqui como que a pressão, tá baixa mesmo né, ó, a gente tá com 88, PSI, e aí, é, eu acho, eu acho que eu vou pedir aqui, uma manutenção completa, é isso aí, agora ele vai começar a fazer as manutenções, se tiver que fazer, é assim que funciona, toda vez ele abre esse radome aqui né, pra mostrar que ele tá fazendo as manutenções aí, mas tem muitas outras coisas aí que, acabam sendo abertas, o que eu não vi ainda foi os motores né, fazer a abertura aí dos motores, seria interessante, tá bom, mas é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, mais um vídeo realizado aqui no canal, dessa vez, de, Seattle pra, Mexico City aqui com, o 777-200, Fly Factor versão Alpha, valeu, se você curtiu deixa o like, deixa o comentário, até o próximo voo, valeu, até mais, tchau.